Música Olha Nilce, olha Nilce Olha Nilce Olha Nilce Olha Cíntia, vai ver viu Cíntia Vai ver com quem você casou viu A Cicentrofito a estudando em Madreche do estado Diga O que é Cíntia Na minha época não tinha isso E hoje têm de novo Faz uma declaração para Cíntia Olha que novo Sua tatuagem é ideal A hora Tá bem pra dar pra caralho! Tá filmando, tá filmando. Tá certo, ó. Aí vai chegar, vai ter... Porra, Bavari, meu. Só que não tem, tem outra, meu. É a outra? É a outra. Essa é a outra? A outra, meu. Passa essa outra pra mim. Essa é a outra, a outra que dou. Virar, 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 virar. Ministério da Educação, convite no federal. Arquivo da Trans, todo dia às 5 da manhã, aos domingos às 9 da noite. Arquivo da Trans, por dia da noite. Solare 55, dia 17 de agosto na feitura, com o pagode deus tapar, na parte das 14 horas. Olha o milho, hein? Olha o milho, hein? Milho, só espera aqui, ó. O... E vai na derrubar, não, o milho. E deixa aqui na dort, ó... Enconsegativa. Existe os shoppers, só tem que consequentros de juíza. Volt另外, gente wanna really estable. O Brasil é efe, dura, dura Trênsito, não acredito Ai, passei no jardim de água Olha que é o legal Na região de Pinheiros, na zona oeste da capital Terá um trecho interditado a partir da madrugada Ai caralho Fala, 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 Fala. Fala, Fala, Fala.